Meus companheiros e minhas companheiras, nós estamos em um processo de organização dos encontros setoriais do PT. É um momento importante da relação do PT com a luta social, com os movimentos sociais. Você, militante do PT, procure a direção municipal do PT, onde nós vamos realizar grandes encontros estaduais, que vai ser preparatório aos encontros nacionais. Todo mundo mobilizado, todo mundo engajado nesse momento importante na história do PT no Brasil.